Um dos locais mais visitados da cidade de Campo Maior é o Monumento Heróis do Genipapo. O monumento foi fundado em 1974 e se tornou referência para quem deseja se aprofundar mais um pouco sobre a história do Piauí. O Museu dos Heróis do Genipapo foi construído em homenagem aos combatentes da Batalha do Genipapo, uma das lutas mais sangrentas da história do Brasil. A organização expõe objetos da época como ferros de gomar, potes, canga de boi, pilão que era usado para pisar arroz e milho, bilheira, peixe petrificado, cédulas antigas e até uma com data de 1823, no século XIX. Dois espelhos d'água foram colocados bem próximos do monumento, o que chama a atenção dos turistas. A Batalha do Genipapo durante o processo de independência do Brasil foi importante para a consolidação do território nacional. É um prazer muito grande a gente ter a satisfação de ficar mostrando essa grande história que tem no Brasil, que essa história não é do Piauí, é do Brasil, aqui nesse local. Então, esse local aqui ficou um lugar abençoado, porque foi um acontecimento que aconteceu aqui muito forte, que resultou na independência do Brasil. Ainda segundo a história, foi neste local que as tropas portuguesas de João José da Cunha Fidié entraram em confronto com soldados dessa região. A luta armada teve como causa a independência do Brasil. Várias pessoas morreram e foram enterradas neste cemitério que fica ao lado do monumento. Todos que morreram na Batalha do Genipapo foram enterrados aqui neste local. Este local aqui foi o local que foram enterrados todos. Naquele dia 13 de março de 1823, depois de duas horas da tarde, quando foi encerrada a batalha, aí começou logo o processo de enterramento e juntaram os feridos para levar para suas casas para tentar o tratamento. Então, todos que morreram naquele dia foram enterrados aqui. Depois que enterraram todos que estavam aqui neste campo, aí foram procurados aqueles que saíram correndo quando pegavam o movimento forte. Eles saíram correndo para tentar se defender, chegavam na frente e terminavam morrendo. Aí eles pegavam lá e iam lá, encontravam ele morrer e enterravam ali. Por isso que eu costumo dizer que aqui, mais ou menos, uma faixa de 3 quilômetros para qualquer lado deste cemitério, é cemitério porque foi enterrado o gente da Batalha do Genipapo. O coordenador do Monumento Heróis do Genipapo diz que pesquisa sobre o assunto há 50 anos. Este monumento aqui foi quando completou 100 anos da batalha, foi feito este pequeno monumento em homenagem a estes grandes heróis. E depois, então, em 1970, o ex-governador Beto Silva, uma pessoa que a gente deve muito a ele, ele teve a sensibilidade de deixar uma história tão bonita aqui neste local. Sou apaixonado por esta história, tenho o prazer de trabalhar de domingo a domingo aqui neste local, porque me dá prazer trabalhar aqui e não canso em nenhum momento de contar esta história que pesquisei durante 25 anos para os turistas que aqui aparecem, tanto do Brasil como do exterior. Música Música